Nós já estamos de volta e profissionais de quase 40 municípios da região estão em Votoporanga para um congresso internacional que vai debater as falhas que existem nas escolas de todo o país. Além disso, eles querem mostrar exemplos de boas práticas que contribuíram para o aprendizado. Nem nas férias escolares os professores têm folga. É justamente nesse período que muitos aproveitam para fazer uma reciclagem para o próximo semestre de aulas que já já começa. Mais de 1.100 profissionais da rede municipal de ensino da região participam do Congresso Internacional de Educação do Noroeste Paulista. Quando você troca a experiência, você percebe que o problema não é só seu. Que todos têm os mesmos problemas praticamente. Então isso já vem para aliviar um pouco as nossas angústias dentro da educação, da qualidade da educação e sempre em busca da qualidade da educação. Este é um dos maiores eventos do Brasil sobre formação continuada, realizado pelo terceiro ano aqui em Votoporanga. Mais de 60 especialistas de todo o país e até do exterior vieram até aqui para discutir as soluções para problemas que já são bastante conhecidos por todos nós. Por que tantos alunos saem da escola sem aprender o conteúdo? Quem responde é César Calegari, sociólogo, membro do Conselho Nacional de Educação e presidente do Instituto Brasileiro de Sociologia Aplicada. No momento em que nós vamos encontrando caminhos, primeiro de participação maior da sociedade e da família no ambiente escolar e segundo de providências concretas de melhoria das condições de trabalho e de salário dos professores, nós temos visto em reuniões como essa que alcançamos melhores resultados educacionais. E já que os bons exemplos devem ser compartilhados, estas duas professoras de Fernandópolis trouxeram uma ideia simples e genial. Sabe aquela matéria que nove em cada dez estudantes detesta? Essa mesma matemática? Pois é, na aula delas o conteúdo sai das páginas dos livros infantis. Por exemplo, nós queremos ensinar grande e pequeno. Nós temos uma historinha que são os três carneirinhos e na nossa oficina ele vai ser representado por três colheres diferentes tamanhos. Então você está trabalhando a história com a criança, usando o objeto, trabalhando as grandezas dos objetos de forma prazerosa e lúdica. A educação infantil, a criança gosta muito de história, de ouvir histórias, né? E aprender ouvindo histórias é muito mais gostoso e os professores também gostam. É por essas e outras iniciativas que o município vem tendo um bom desempenho na educação, segundo pesquisas. Fernandópolis está em primeiro lugar na educação nacional, na educação básica, na pesquisa da Fundação Getúlio Vargas. E como deixar de lado a tecnologia nos dias de hoje. Por isso, uma das 60 oficinas do evento foi dedicada ao assunto. A gente tem a lusa digital, em que as crianças vão lá, escrevem na lusa, já vão interagindo com a lusa digital. E o Congresso Internacional de Educação termina nesta sexta-feira.